Como ator? Tá me surpreendendo! Você vê só? Eu falei, gente, bom, você tá filhos de mais nada, né? Tudo bem, tudo bem. Ótimo humorista, fantástico comediante. Mas eu falei, mas ator, trabalhando com criança. Pois é. Você tinha esse tino, você sabia dessas que eu pegava? Antes de tudo, antes da rasgação de seda, deixa eu te dar um... Não rasgação de seda não, é verdade. Porque eu te falei que ia trazer um presente pra você, isso aí... Ah, a gente achou que fosse dois extintores de incêndio. Se não deixaram lá pro Silvio Santos, deve se ver que é outra noite. Eu falei, ó, autobiografia não autorizada? Sim, é. Porque eu sou bipolar e talvez eu mesmo não me autorize, entendeu? Ah, se você lesse de novo, você não ia autorizar. Exatamente. Não, o que lembra é que tinha aquela coisa do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, de falar contra a biografia e tudo mais. Então isso é uma piada que eu fiz, assim. São histórias verídicas da minha vida, só coisa engraçada e tal, mas é uma piada com isso. Posso mostrar essa? Pode. Gente, olha essa fotinho aqui, ó. Depois o resto, você comprando o livro, você vai ver. Planeta Chupão. Você quer saber a história, você vai ter que ter o livro pra saber do que se trata. Obrigada, viu? Imagina. Olha, fizemos um resumo, pequeno resumo da carreira dessa grande figura. Vamos ver? Olha lá. Três segundos. Não, é bastante. Oscar Filho iniciou no teatro aos 13 anos. Entre peças e espetáculos, ele saiu de Atibaia, rumo a São Paulo, em busca do seu objetivo, a atuação. Na cidade grande, Oscar se uniu a alguns amigos pra formar um grupo de humor chamado Os Cretinos. Foi assim que, com uma veia cômica e muito talento, o ator iniciou uma carreira artística de muito sucesso. Dos palcos para as telinhas, Oscar Filho teve grande reconhecimento como repórter do CQC na Band. Durante sete anos, em frente às câmeras do programa, ele realizou matérias marcantes, com muito humor e também muitas polêmicas. Além disso, o premiado stand-up comedy do ator, o Putz Grill, está em cartaz há sete anos e já foi assistido por aproximadamente 500 mil pessoas. E o currículo de Oscar Filho não para por aí. Esse ano, ele atingiu o sonho de atuar nas telonas. Ao lado de Paulo Miklos, ele forma a dupla de vilões de carrossel ou filme. Fora da ficção, ele detalhou seus 36 anos de vida em uma autobiografia cheia de histórias bem-humoradas. Hoje, Oscar Filho vai abrir o jogo e contar algumas dessas histórias aqui no Mulheres. Comecei eu dizendo aqui que você é ótimo no humor, eu não preciso dizer porque todo mundo sabe, mas fazer algo diferente, como você faz, fez o filme carrossel, novela carrossel. Isso é legal para você como, eu digo, um ator que tem a oportunidade de sair um pouco da comédia? Você sabe que só agora, para mim, eu estou me encaixando nas coisas que eu realmente gostaria de fazer? É. Porque quando eu saí de Atibaia, eu tinha uma visão muito estreita do que era ser ator, né? Eu achava que eu deveria ser, onde eu poderia atuar. Eu achava que eu poderia fazer televisão, cinema e é isso, entendeu? Meu, eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a fazer stand-up, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é um cara com um microfone fazendo as pessoas rindo sem precisar de nada. Sozinho? Sim. E daí um dia, um diretor, o Diego Barredo, viu isso na Argentina, um vídeo na internet, me chamou, quero fazer um teste com esse cara para o CQC. Fui mal em todos os testes. Como você foi mal? Fui mal, fiz quatro, foi horrível, sério. Então como te contrataram? Pois é, ele chegou e falou assim, Oscar, e é sério, não é piada. Ele falou, como foi seu teste? Eu falei, então, foi muito ruim. Ele falou, então, eu também achei. Só que de todos os que fizeram, você é o melhor. De todos os piores, você é o melhor. Olha que gostoso ouvir. Mas você vê que o que parece ser errado, é saco. Ele quer espontaneidade. É, pois é. Então daí eu comecei a fazer. Daí eu passei sete anos da minha vida fazendo o CQC, que era uma coisa que eu não me trabalhei para isso. Você não se imaginava fazer isso? Não, ser repórter, apresentador, eu apresentei dois anos do CQC, eu não imaginava fazendo isso, né? Então eu fiquei sete anos fazendo coisas que eu não queria. Isso não queria dizer que eu estava não sendo feliz, por exemplo. Você não estava desgostoso, não era isso, não. Eu estava curtindo muito o que aconteceu. Mas aí acabou, o ciclo do CQC acabou. Então eu comecei a enveredar para o que eu tinha saído de Atibar inicialmente para poder fazer. Então eu consegui fazer um filme. Eu estou com uma série no Multishow agora, chama Eu Viu Vantagem, com a Samanta Chmutz. E agora eu estou em cartaz com uma peça como ator mesmo, além de estar com stand-up. Chama caros ouvintes essa peça. Então eu estou muito feliz, porque eu estou num momento de atuação, que é uma coisa que eu saí de Atibaia querendo buscar. Mas você vê, você se permite vivenciar o que aparece. Fecha um ciclo, mas se abre uma ramificação muito maior com novas oportunidades, né? De coisas diferentes. É legal isso. É, acho que é uma característica que eu desenvolvi que eu acho que é bacana, que não é negar, entendeu? Eu falo assim, eu poderia ter falado, não, o repórter não sei fazer. Eu não sabia mesmo fazer, entendeu? Eu passei um tempo dentro do programa. Mas a gente pode aprender, né? É, exatamente. Vai aprendendo, vai fazendo. Agora eu não tenho nada a ver com as perguntas que eu vou fazer aqui. É mesmo? Porque eu nem sei quais são. Você não se responsabiliza, então. Então tá bom. Vamos ver. Vamos dar uma roleta. Vamos ver a primeira pergunta de quem é. O que será? Qual será o número? Tem o número da sorte? Não, acho que não. Seis. Seis. Na numerologia, é família. É? É. Tá. Aprendi com o Mantovani. Tá. Número seis, Fefito. Olá, Fefito. A gente é família, né? Verdade, verdade. Bora. Oscar, tô muito feliz de receber aqui no Mulheres. Sinto-se em casa. Obrigada. Muito mais feliz ainda, porque eu te vi no palco no Caros Ouvintes, na sexta-feira, na estreia. Que é uma peça muito legal e que revela outras facetas suas. Bom de se ver fazendo drama e comédia ao mesmo tempo. Recomendo a peça, aliás, porque eu escrevi o programa. Então. Oscar, quando você foi pra bancada do CQC, que você foi tirado da bancada do CQC, você descobriu pela imprensa. Você também descobriu que sairia do CQC pela imprensa. Você ficou muito magoado com a produção do programa por não desfalar as coisas antes e se deixar descobrir da pior maneira possível? Você pega o vendido, literalmente? Então, eu acho que, no momento, eu fiquei meio chocado, assim. Falei, mais na bancada, né? Porque a bancada era uma primeira dispensa, assim, né? Mas depois eu percebi que era meio que um modus operandi, assim. Não só deles, a televisão. Parece que a televisão meio que funciona, assim, né? Você é um produto e, de repente, você é descartado quando não serve mais. Eu meio que tenho que aprender a lidar com isso, entendeu? No momento, não sei se magoado, mas eu fiquei, poxa, será que é assim? Chocado, né? É, será que é assim que precisa ser, entendeu? Mas é assim, o jogo é assim, entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho um stand-up que ali é um controle que eu tenho. As pessoas que trabalham comigo, eu tento não, né? Se um dia eu precisar dispensar alguém, eu não vou fazer desse jeito. Não vou mandar um e-mail e falar, olha, você está fora, entendeu? Eu vou tentar conversar e tentar ser da melhor... Mas, enfim, acontece, entendeu? Não é uma coisa que eu carrego até hoje, meu Deus. Mas você não é dramático, né? Não, não, não. Tipo, o CQC, inclusive, me proporcionou essas coisas todas que eu falei, entendeu? O CQC, eu acredito que eu não estaria no Carrossel, que bateu 2 milhões e 500 mil pessoas nessa semana. Não estaria no Caros Ouvintes, que é uma peça que é premiadíssima também. Então, acho que... Tem tudo um porquê na vida, né? Assim é, assim é a vida. É que as pessoas, na hora que vão ter uma atitude dessas, podiam pensar um pouco como eu me sentiria estando no lugar da outra pessoa. Mas aí é o mundo ideal, né? Pois é. Ou para o mundo real. É money, money, dinheiro, vamos lá, esquece o lado pessoal, né? Isso que eu penso um pouco. Talvez o mundo poderia ser um pouco diferente, mas é realmente. Entra num mundo muito ideal, muito tópico, que não existe. Então, temos que lidar com isso. Bola pra frente, né? Sim. Beijo, Fefito. Ai, beijo, Tata. Amanhã eu tô de volta. Isso, é. Antes que todo mundo faça drama, me seguem no Twitter e no Instagram. Mas só se for mala de grife, ou se não for mala, arroba Fefito. E na coluna? E na minha coluna, zap, lá no site F5 e no jornal agora, tá? Até amanhã. Beijo, até amanhã, Fefito. Vamos rodar a roleta de novo? Vamos, vamos lá. Quem será que é, hein? Bora. Vamos ver? Rodando a roleta. Quem será? Número 2. Número 2. A gente quer saber. A gente quer saber. Olha, eu não sei o que é. Quem é a gente? Alguém. Alguém. A gente quer saber. Quem é a gente? Oscar, pra você o que foi mais difícil? Terminar um relacionamento ou sair do CQC depois de 7 anos? Você já terminou um relacionamento? Já. Você falou, ó, não dá, blá 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 blá. Já, já. É ruim, né? É péssimo, né? É ruim porque... Você fica ensaiando? Não, eu nem lembro. Faz tempo já, porque geralmente as pessoas terminam comigo. Acho que eu não... Ah, todo mundo só fala isso. É sério, é sério. Eu não tô participando do negócio. Daqui a pouco a pessoa fala, viu, tem uma má notícia. Você, tchau. Já foi, né? Já foi. Ah, terminar é sempre ruim. Término é sempre ruim, né? Mas acho que você também tem que saber que o término é ruim, mas pode ser uma propulsão pra uma coisa melhor, né? Se tá acabando esse ciclo, alguma coisa pode já acabar. Então, o fim do CQC, por exemplo, foi ruim, mas coisas boas surgiram depois. Fim de relacionamento também aconteceu, mas surgiram outras depois. Então, hum... Coisas da vida, né? Sim, sim. Quem nunca, né? Passou nem por um momento, nem por outro. Sim, pois é, pois é. Mas acho que cada momento desse faz a gente sair dessa situação mais forte. Na próxima, a gente já faz tudo diferente, né? Exatamente. Aí se prepara pro BAC, pelo menos, né? É, pelo menos quando o Tôme, você vai dizer, ah, tá bom. Tá bom, entra na fila. Vamos ver mais um. Vamos, vamos lá. Vamos rodar a roleta. Vamos ver a próxima. Número... Quem será a próxima? A pessoa vai... Três. Número três. Dona Brusqueta. É, não pense que ela vem leve, não. Não é? Sou eu, sou eu. Ela vem pesada. Já tá na hora de trocar essa foto, porque essa foto tá muito pesada. Primeiro, meu Deus. Ó o Londrinho como diminuiu, ó. Pois é, querido Oscar Filho, uma pessoa que eu sempre gostei. Embora eu ache que você fez uma loucura de sair do melhor clima do mundo pra vir pra São Paulo poluído. Pois é. Eu vou um pouco na onda do Fifito e eu quero saber o seguinte. Enquanto você esteve lá na bancada do CQC, eu quero saber. Você sofria ou sofreu algum tipo de bullying ou foi destratado quando você esteve lá? Porque saiu muita notícia a respeito. Eu queria saber da tua boca. Não, não. Nunca, nunca do CQC. Acho que, inclusive, eu sempre fui tratado... Isso que eu não entendi. Eu acho que eu sempre fui tratado bem lá. O término, por isso que eu acho que eu não entendi o término, porque o término... Você tá aqui há 11 anos, é isso? Eu tô há 14. 14 anos. Quase 14. Você meio construiu história. Não só da emissora, mas o programa é muito, né? Eu fiquei 7 anos, né? Então, imagina, depois de 7 anos, viu? Tchau. Acho que não é tão... Não imagino como você se sentir. Não é nada agradável pra ninguém, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos. Não é agradável, né? Então, principalmente, se as pessoas já tivessem dado... Olha, Oscar, não tá legal. Que tá pisando na bola. Exatamente, você não tá indo bem. Aí eu até entenderia, mas assim, tava tudo muito bem, entendeu? Eu fazia um quadro chamado Proteste Já, que além de ser elogiado nas ruas, as pessoas falavam, meu, o quadro é muito bacana, a equipe é muito bacana e tal. Lá dentro também as pessoas falavam, meu, tá indo muito bem o quadro e tudo mais. Então, isso eu não entendi, entendeu? Eu não era destratado antes, ou não sofria bullying, nada. E, de repente, de uma hora pra outra não servia mais. É só isso que eu não entendi. Mas não resta mágoa, não resta nenhum tipo de vingança. Mas o programa mudou tanto, deixou de ser o CQC, eu acho. Pois é, eu assisti o primeiro programa. Eu não posso dizer depois dos outros, porque... É, eu também não tenho conseguido assistir muito, não. É, mas eu percebi que tirou um pouco essa coisa do político, né? Da coisa política. Da naturalidade de cada um, né? De deixar você ser natural quando você quer perguntar, entrevistar, não ficar engessadinho, sei lá, né? É, isso eu não posso dizer muito, assim, porque eu não percebi, pelo menos, o primeiro programa. Mas, assim, eu percebi essa coisa da falta da política. A gente ia muito pra Brasília. Isso já acontecia quando eu tava lá. A gente ia direto pra Brasília antes, né? Principalmente na época do Danilo e tal. Daí, isso meio que acabou. Então, não sei o que aconteceu pra não fazer política. Isso era uma coisa que me chamava a atenção pra assistir o programa que eu fazia parte. Porque, na verdade, vocês faziam perguntas, falavam coisas que a gente queria estar ali falando igual. Sim, exatamente. Vocês eram mais ou menos a voz do povo de verdade. Era o feedback que as pessoas falavam. O feedback era esse. Então, a gente gostava de assistir, né, mamá? Esperando que eles perguntassem pros políticos aquilo que a gente gostaria de ter oportunidade. Aliás, a gente torcia pra que eles perguntassem aquilo que a gente queria saber. É verdade. Aquele corredorzinho do Senado, a gente ficava louca pra ver a cara de um político quando visse um dele. Sim. Então, e agora perdeu isso, né? Pois é, pois é. Infelizmente. Essa seria a minha crítica ao programa, assim, vai. Mas, enfim. Não, mas não sei se chega a ser uma crítica também, porque é uma personalidade do programa agora, uma característica dele, né? Ah, mas como telespectador, a gente gosta ou não. É, pois é. Ficou a segunda opção. Pois é. Eu preferia antes. Sim, eu também, eu também. Beijinho, gordinha. Valeu. Beijo. Vamos pra mais um? Vambora. Vamos rodar a roleta. Quem será que tá por aqui? Agora. Um. Número um. É o diretor do programa. Oscar, eu ia te chamar. Não, não é, não. Eu ia te chamar de volta, mas você tá falando mal aí. Agora viu. É, o cara não. Eu ia te chamar de volta, viu o que é? Sim, sim, pois é. Mas isso é sinal que não tá devendo muito. É. Quando a gente fala e já toma uma, você tem menos. Já é o cosmos. Já é, conspirando. Andressa Capanema. Boa tarde, Bela. E aí? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo e você? Tudo ótimo. Eu vou fazer uma pergunta bem bonitinha. Vamos ver. O Oscar tá cheio de fãs, as redes sociais tão bombando com ele aqui no Mulheres. Eu queria saber, Oscar, como foi a sua experiência no Carrossel, o filme? Porque já era uma turminha pronta e você chegou lá porque você é vilão, né? Pra acabar com a turminha. Sim. Como é que foi essa experiência? Você virou quase um rei dos baixinhos, né? Depois dessa experiência. E os seus fãs, que são muito espertinhos, já acreditam que o sucesso do filme significa uma aproximação sua, uma entrada sua no SBT. É verdade? Você já tem um projeto engatilhado lá na emissora? Bom, foi muito louco. Porque quando eu recebi o roteiro... Primeiro que... Como surgiu esse convite? Então, foi bem quando eu saí do CQC. E quando eu saí do CQC, tem alguma coisa aqui... Eu falo Brasil, nem sei como é que é no resto, porque eu não sei como é que é no resto do mundo. Mas assim, de rotular. Cátia, apresentador e acabou, ponto. Você não pode ser mais nada. Você não pode ser mais nada, né? Exatamente. Então, eu pensei que ia rolar isso comigo. Eu disse, ele é repórter, apresentador, não pode ser, sei lá, ator, sei lá o que que é. A minha formação, inclusive. Então, eu falei, vai demorar para eu poder mudar isso. Quando chegou um convite, um e-mail, uma produtora de Lenk falando, então, a gente queria fazer uma reunião com você, por Skype, para ver se é possível a gente fazer o filme, se os diretores gostam de você. Eu falei, pô, que legal, bacana, né? Aí, conversei com o Alexandre Buri e com o Maurício Essa, pela internet, e eu falei um pouco do que eu fazia, mostrei uns vídeos, falei, pô, legal, então vamos fazer? Vamos. Me mandaram o roteiro. Quando eu li o roteiro, página 1, 2, 3, 10, 15, 20, nada de fala minha. E aí? Eu não tinha fala. Você não falava? É, eu não tinha fala. Você só fazia que era de mal? É, deve 30, 40, 70 páginas, eu não falava. Cara, legal. É um personagem que não fala, porque assim... Então, mas eu, a minha, a minha, o meu pilar de humor é Jim Carrey, Jerry Lewis, Buster Keaton, Charlie Chaplin, que é só humor mudo. É, é mudo. Que tem, não, não mudo, mas assim, é humor físico. Mas não é, é, a aparência fala mais do que a palavra. Exatamente. E quando chegou na cena, que pra mim é a cena do filme, lógico, eu vou puxar essa linha do meu lado, que é uma coisa meio esqueceram de mim, que quando os ladrões entram na casa do moleque pra pegar ele, eles se ferram todos, eles escorregam, batem a cabeça e tudo mais. Falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero muito fazer isso. Aí eu fiquei sabendo... Você foi pra se divertir? Muito, muito. Aí tinha Maísa, que é um gênio, aquela menina. É, ela é muito fofa. Churival Pessini, que é o cara que fazia o Fofão e o Patropi, e que fez parte da minha vida em momentos distintos. Tinha um Paulo Micos, que é um cara que eu adoro, do Titãs, que eu gosto pra caramba. Então, assim, muita coisa legal se juntou, assim, sabe? E Carrossel, que é uma novela que eu assistia mesmo antes de saber que eu seria ator, lá em Atibaia e tudo mais. Então, foi muita coisa legal. Aí, eu tenho um amigo, o Roberto Sadovski, que é crítico do cinema. Eu falei, o que você acha, cara? Você acha que vai ser legal? É, cara, você tem que fazer. Porque é tiro. Isso daí, as pessoas adoram a novela e vai ser incrível. E ele acertou. 2 milhões e 500 mil pessoas essa semana no cinema. Você tinha participação na bilheteria? Não tinha. Se eu tivesse um real, eu teria 2 milhões e meio no bolso agora, nesse exato momento. Pô, mas é a terceira maior bilheteria de filme nacional, sem ter Globo por trás, sem... Então, assim, achei incrível. Você tem efeitos especiais, grandes produções. É o simples, né? Sim, sim. Que legal, né? Achei demais, achei. E terminando de responder a pergunta, é muito louco, porque toda vez que eu fui no SBT, ou pra participar do programa do Danilo, ou pra participar do programa Portioli, aí tem o Fernando Pelégio, que é o diretor artístico. Sempre chega assim, o Pelégio quer conversar com você. Falei, pô, legal, vamos lá, então, conversar com o Pelégio. Só que ele nunca me recebe. É bizarro, porque... É que eu falei umas 3 ou 4 vezes que o Pelégio quer falar com você. Mas e aí, cadê esse quem é o cara? Pelégio. Pelégio. Niga no celular dele que tem o celular dele. Não sei se a secretária não passa, eu não sei o que acontece. Mas agora o recado chegou. É. Pode ligar que ele atende. Quero fazer parte da família SBT. É isso. Não, então, mas é, enfim, não tem nada fixo lá, entendeu? Não tem nada certo. Não tem nada certo. Quando, na estreia do programa do Danilo esse ano, a gente fez até uma brincadeira, a gente até enganou a mídia toda. Falando que ia fazer parte do programa, né? E daí eu ia lá e era um acidente de avião. E daí todo mundo caía, não tinha o que comer. Vamos comer o Oscar, então, porque ele é o mais novo. Aí eles me comiam, literalmente. E acabava tudo. E acabava tudo. Acabou desse jeito, viu, companheiro? Um beijo pra você, viu? Um beijo. Espero te ver num projeto melhor lá no SBT, que esse daí eu não gostei muito, não. É? É, tá bom. Foi devorado, coitadinho de você. Sim, pois é. Valeu, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Vamos para mais um da roleta. Quem será? Esse barulhinho dá uma ansiedade. Dá. Quem será agora, hein? Cinco. Número cinco. Marcelo Mansfield. Marcelo Mansfield. Será que Marcelo Mansfield vai perguntar? O que será? Pô, saudade dele. Vamos ver. Olá, Oscar. Tudo bem? Você sabe que eu sei que eu sei coisas da sua vida pessoal, aspectos da sua carreira que eu poderia contar aqui, na frente de todo mundo. E destruir você. E destruir você para sempre. Mas eu não vou fazer isso. Vou fazer uma pergunta prática. Você não acha que está mais do que na hora dos nossos cursos de teatro ensinarem aos jovens futuros atores desse país como administrar sua própria carreira? Como fazer a lei de incentivo? Como administrar uma bilheteria? Como assinar um contrato de televisão? Não está na hora do pessoal aprender que, além do show, a gente também tem o business? Quero saber o que você acha. O que você acha? Acho perfeito essa pergunta. Perfeita a pergunta dele. Porque, assim, eu lembro quando a gente começou a fazer stand-up, num teatro desses, depois terminou a peça, um dos atores, não vou nem falar quem, levantou e falou assim, vocês gostaram? Isso aqui é teatro de verdade. Não é stand-up. A questão é, eu vi que ele estava, porque houve uma coisa do stand-up invadir o local das peças, que é o teatro. E alguns atores ficaram um pouco melindrados com isso. Mas tem espaço para todo mundo. Pois é. Tem bilheteria? Isso que eu penso. A questão é, é unir força, porque, assim, a gente levou muita gente ao teatro que nunca tinha ido ao teatro, entendeu? Então, acho que, em vez de competir, acho que a gente precisa exatamente fazer o que ele falou. Se unir, né? Se unir e aprender a fazer essa coisa girar. Porque a gente está num momento de teatro muito esquisito, assim. Por quê? Porque todo mundo quer ir para a televisão, todo mundo quer fazer televisão. E daí vai ao teatro achando que é um trampolim. Então, faz uma coisa muito naturalista. Faz qualquer jeito. Exatamente. Não sabe por que está montando a peça, o que está dizendo, o que está sendo interpretado. Está tudo... Não faz por amor, né? Exatamente. É mais até do que amor de consciência, entendeu? Porque amor... Mas eu digo amor porque quando a gente faz por amor, a gente fala assim, ah, legal, eu vou ganhar lá na frente, mas eu vou me dedicar. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou me dedicar do mesmo jeito. Mas falta consciência também, sabe? De que você pode fazer uma coisa muito mais... Muito melhor, muito bem feita. Profissional, né? E é isso, tem espaço para todo mundo. Então, tem muita coisa boa para ser montada, entende? Mas a gente precisa se profissionalizar mais. A gente precisa aprender a se unir, né? É. Eu tenho um pouco disso, assim, eu estou agora... Por exemplo, agora eu estou vendo... Eu estou em cartaz com a peça, com os ouvintes, e a pessoa fala, ah, mas como é que é comédia? Fica uma coisa meio... A pessoa só quer ver comédia. Por quê? Não só porque acho que as pessoas não querem pensar, mas acho que a gente está vendo... Eu, pelo menos, tenho visto um teatro muito mal feito, assim, entende? Muito, muito... Estou generalizando, lógico. Claro que vão sugerir... Tem peças muito boas. Ah, você não viu a minha... É claro, tem peças e peças. Tem coisas boas, mas tem coisa nenhuma. Mas de uma forma geral, tem muito teatro em São Paulo, entendeu? E vai ver, não está lotando, não está indo bem, entendeu? Por quê? Porque a crise, tudo é crise agora. Mas será que as pessoas estão sabendo o que elas estão falando? Será que elas estão sabendo falar, passar adiante a mensagem que, de repente, o diretor ou a peça precisa... Ser passada, entendeu? Então, acho que fica, às vezes, o ator faz uma coisa muito para ele mesmo, entende? E no stand-up, a gente meio que aprendeu que é para o outro, na verdade. É mais para o outro do que para você. Porque, afinal de contas, se você vai, vai, vai você e sua namorada, de repente, você está pagando para alguém, para sua namorada ou namorado, você vai sair dali e vai comer alguma coisa, de repente, você vai sair para um motel depois. É a noite da pessoa, entendeu? Não dá para estragar tudo. Exatamente. Se você vai em uma peça que não é boa, de repente, ah, nem vamos comer, vamos para casa. Exatamente. A gente clave aquele pãozinho de sobra de manhã. Exatamente. Então, tem toda uma coisa acontecendo. Como era o teatro antigamente também, nesse sentido, as pessoas se arrumarem, se pecarem todas para ir ao teatro. Acho que a gente tem que resgatar isso em todas as peças e não só em algumas, né? E tem uma outra coisa também. O teatro está competindo, hoje em dia, com o cinema, né? Se você vai ao cinema, você paga, sei lá, 30 reais de ingresso, 40 reais de ingresso, você vê uma coisa muito grandiosa. Então, para você competir, é lógico que você não tem que competir porque não dá para competir, mas assim, tem que ser muito bem feito. Porque lá no cinema... Tem que prender a atenção, né? Exatamente, o mínimo, né? Bom, fica a dica. Vamos rodar de novo a rolê? Vamos rodar. Vamos ver o que é. Vamos. Quem será? Qual será? Então, vamos ir com você? Pois é, né? É, foi a chance. Será que ela é louca, né? Terrorista. Sete. Ela quer ver Sandy. Vamos ver. Neide, da nossa rádio Gazeta FM. Tudo bem, Neide? Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Kátia? Tudo bem, tudo joia. Oscar, eu li uma matéria sobre você, onde você dizia que fazer o protesto já te deixou menos inocente para a vida. Então, eu queria saber de você o seguinte, em geral, você saía muito decepcionado com as matérias, com o que acontecia na cidade, você, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Ou alguns especiais aconteciam isso? De uma forma geral, acontecia isso, assim. Porque eu vejo que a corrupção, ela está impregnada no DNA do brasileiro. Não só do político, mas do brasileiro comum também, a gente precisa saber disso. Então, quando eu vejo que tem uma... É lógico que eu estou generalizando muito, mas tem, claro, tem político honesto, sempre tem as exceções. Mas, de uma forma geral, é tudo muito... As pessoas se aproveitam muito da nossa não educação, sabe? É dar uma olhada para o seu umbigo, você acha? Faz aquilo em seu benefício, o resto que se dane? É isso, eu acho que acontece com o cidadão, né? Mas eu acho que o político se aproveita muito da nossa não educação. Como a gente não é educado politicamente, a gente deveria ter sido educado... O Manson já falou, né? A gente deveria ser educado para fazer o showbiz, né? Para saber... Eu acho que a gente deveria ser educado também na escola, para saber o que é corrupção, o que é você ser cidadão e tudo mais. Porque quem tem o poder se aproveita demais disso, entendeu? E a gente cai como cachorrinho. Mas o que acontece é o oposto, tiraram até as aulas de educação moral e cívica da escola. Pois é. Que a gente aprendia o básico do direito e do dever, né? De cada um. É. Então, é muito complicado isso. Mas quem tem o poder é a pessoa que dá também a educação. Então, é uma coisa muito complicada, assim, sabe? Então, na maioria das vezes, eu saio de lá muito... Muito decepcionado mesmo. Porque também tem uma coisa do brasileiro, que é uma carência em saber as coisas. Então, às vezes, eu me sentia... Não porque eu me sentia o super-herói, mas as pessoas me colocavam como se eu fosse salvar a vida delas. Oscar, tem um problema aqui. Por favor, ajude. Você vai que se resolve. É. Não sou eu. Eu acho que eu tenho que ser uma via, uma amostra, um exemplo. A pessoa tem que tomar para si e saber fazer as coisas, entendeu? Saber onde está se colocando, o que quer, o que vai se manifestar, né? Então, de uma forma geral, é isso, assim. Mas, uma coisa muito curiosa que aconteceu, foi um político que eu cheguei e eu ia... Era um problema de uma rua, uma rua muito íngreme. Ela estava toda detonada, toda cortada, toda arregaçada. Estava horrível mesmo. As crianças brincando no meio do lixo, no meio do esgoto, o esgoto correndo a céu aberto. Eu cheguei para conversar com um prefeito. O prefeito meio que me recebeu meio almoçando, com uma carne meio no dente. Falei, ah, fala aí, tudo bem, fala aí, o que você quer? Falei, poxa, prefeito, olha, é isso, isso. O que você quer? Você quer o quê? Você quer que eu resolva em quanto tempo? Falei, não, o que você quer? Eu quero que você resolva. Quanto tempo é? Falei, 30 dias. É 30 dias? De verdade. Daí eu saí de lá e falei, poxa, mais uma vez, entendeu? Que cara de pau. Por que ele está fazendo isso? Não vai dar certo, né? Deu 30 dias. Ele, pessoalmente, liga para a produção. Ele ligou para a produção? Está pronto. Vocês querem vir? A gente foi dois dias depois. Estava incrível. Porque a ambulância não conseguia chegar, por exemplo, nos lugares mais altos. Foi derrapável. Aí tinha um parque que ele fez, que ele nem... Entendeu? É lógico que tem um negócio de marketing aí. É bom para ele aparecer num programa de uma televisão aberta falando que ele fez. Mas o cara fez. Pelo menos ele fez. Exatamente. Tudo bem que a gente entra naquela máxima que vale nem a pena a gente lembrar, mas... É, rouba, mas... Mas fez, né? O país dele, né? Mas eu acho que também tem essa coisa de as pessoas se apropriarem do programa para... Bom, então eu vou fazer porque eu vou ficar bem na fita, entendeu? Então é muita... Eu sinto que o político não está ali porque ele quer. Porque ele quer ver um país melhor, ele quer construir o país dele civilizadamente, com cidadania. Ele quer uma outra coisa, de uma forma geral, lógico. Então, isso me decepciona um pouco. Era uma das coisas que me fazia pensar se eu queria continuar no programa, por exemplo, entendeu? Porque era muito pesado. Porque eu chegava em casa, era eu comigo mesmo, pensando que país que a gente está vivendo. É, isso é triste. Neide, quem quiser acompanhar as promoções da Rádio Gazeta FM, a primeira do nosso dial, só ficar sempre ouvindo a rádio, né? E gazetafm.com.br. Todas as novidades lá. Beijo, viu, Neide? Obrigada. Obrigado. Valeu, até. Olha, agora, se você quiser aproveitar muito bem as suas noites, por sinal, ó, Putz Grill aqui no Teatro Gazeta, até novembro só, meia-noite. Meia-noite. 11h59. Porque a pessoa fala, mas é meia-noite de sábado ou meia-noite de domingo? É, 11h59. É 11h59 de sábado. De sábado. Já estou em cartaz há quatro anos aqui. Olha, que legal. Há oito anos, mais de um milhão de pessoas ali, falou 500 mil, mas mais de um milhão de pessoas já assistiram. Que legal, né? Está muito bacana, muito legal mesmo. Só até novembro aqui no Teatro Gazeta, né? Exatamente. E também caros ouvintes no Teatro Raul Cortesco, o doutor Plínio Barreto 285, também perto da gente na Bela Vista. Quais os dias e horários? Sextas, sábados e domingos. Sextas, nove e meia. Sábados, nove horas. E domingos, às sete horas. Precisa haver um primor de peça, não é porque eu estou. A peça foi muito premiada, prêmio Shell, ganhou todos os prêmios de... O Fito falou que é muito boa. Ele é chato quando ele fala que o negócio é bom, é porque é bom. É mesmo? De verdade? De verdade. Então, vamos ver, de verdade. É incrível, uma pequena obra de arte. Eu posso dizer que é verdade. Caros ouvintes, em Rua Doutor Plínio Barreto 285, Teatro Raul Cortesco, aqui na Bela Vista. E o livro, Autobiografia Não Autorizada, do Oscar Filho, é uma obra de vida divertida. Sim. Como tem que ser a vida, né? Você vai rir a valer. Aí eu... Leia-me disso. Eu sou muito ótimo. E eu... Sucesso sempre, viu? Obrigado, valeu. E as redes sociais, onde a gente acha? Oscar Filho, bom, www.oscarfilho.com.br, tem tudo lá. Tudo de lá. E Carrossel, o filme também vai assistir, tá saindo lá. Vai assistir. Tá muito bom. Quando tiver o 2, já pede bilheteria. Sim, tá convidado. Tanto pro stand-up, quanto pra peça. Mas vai mesmo. Não, eu vou mesmo. De verdade. Vamos ir pertinho. Sempre fala que vai, mas não vai. Tenho ido. É? Vai assistir várias, ultimamente. Tirei. Obrigado. Sucesso, viu? Pra nós. Sempre. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Olha, só lembrando então, aqui no Teatro Gazeta, Putz Criu, e também, caros ouvintes, Teatro Raul Cortes, com a doutora Plínio Barreto 285, aqui na Bela Vista, o grande Oscar Filho. Ele é um ótimo comediante, mas é um ator... Tchau, tchau.